Quer saber quais são as três trilogias favoritas da minha estante? Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fler Delune. Se alguns anos atrás eu era a louca das séries, eu percebi que nos últimos tempos eu tenho lido muitas trilogias. Na verdade, nem sempre é uma coisa intencional, mas acaba que às vezes eu prefiro optar por uma trilogia do que por uma série maior, que vai demandar mais livros, mais tempo pra saber o que vai acontecer com os personagens no final da história, que estão tendo aquele pânico, você precisa descobrir o que está acontecendo. Deu tudo errado. Pensando nisso, eu separei as três trilogias mais queridinhas aqui da estante, e é sobre elas que eu vou falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Começando pela trilogia Jogos Vorazes, que já é uma trilogia um pouquinho mais antiga, só que eu li só no ano passado, porque eu esperei passar aquele hype em torno da história pra poder conhecê-lo e fazer a leitura. Jogos Vorazes é uma trilogia da autora Susanne Collins e deu origem aí a quatro filmes, porque o último livro, A Esperança, foi dividido em duas partes. Apesar de eu ter demorado um bom tempo aí, ter deixado passar um bom tempo do hype pra poder fazer a leitura dessa trilogia, eu não me arrependi nem de ter esperado nem de fazer essa leitura. A trama vai gerar em torno, basicamente, da personagem Katniss Everdean. Por mais que tenha outros personagens aí que também tem momentos de protagonismo, ela, sem dúvida nenhuma, é a principal dessa história. E a autora Susanne Collins, ela criou uma distopia que vai trazer pra discussão aí um contexto social, um contexto político e também um contexto econômico. E é uma trama muito legal pra gente abrir a mente e realmente discutir pra onde que tá levando aí a nossa sociedade. A segunda trilogia é uma que não poderia faltar de forma nenhuma em um vídeo sobre trilogias neste canal. Isso porque eu tô falando da trilogia O Senhor dos Anéis, do meu querido, amado Tolkien, que eu já falei sobre ele em inúmeros vídeos por aqui. E foram esses livros que me introduziram nesse universo da Terra-média, nesse mundo criado pelo Tolkien, que é considerado o pai da fantasia. Eu já falei, inclusive, em outros vídeos, mas eu tenho até artigo científico sobre a obra do Tolkien, mais especificamente sobre o Quenya, que é a língua dos elfos. E apesar de inúmeros personagens serem essenciais pra essa história, a trama vai girar basicamente em torno de dois protagonistas, sendo o Sam e o Frodo, que tem a missão de destruir um anel. E eu gosto particularmente da forma como ele constrói os personagens e como ele faz você se sentir dentro da história, dentro de cada uma daquelas cenas, e realmente idealizar como são aqueles personagens. Por causa da descrição que ele dá, você consegue ver perfeitamente como seriam os hobbits, como são os elfos, como são os magos, os orques e os anões. E a terceira trilogia é uma que eu concluí mais recentemente, que é do Rick Riordan, Magnus Chase e os deuses de Asgard. Eu também já falei sobre essa trama em outros vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição o link das resenhas desses livros pra você fazer a leitura, caso você ainda não tenha feito. E se você acompanha o Fleur, não é segredo nenhum que eu sou completamente apaixonada pelas narrativas do Rick Riordan, que trabalha as diferentes mitologias de uma forma incrível. Desde o primeiro momento, eu fiquei completamente envolvida por essa trama, porque diferente das séries Percy Jackson, o Magnus Chase, ele é um personagem mais adulto, ele tem aqueles traços de sarcasmo, ele tem uma construção de personagem muito interessante também. Ele veio aí de um contexto muito diferenciado dentro das histórias do Rick Riordan. Claro que o Ragnarok tá envolvido nessa história, mas é muito legal ver como ele trabalhou isso de um ângulo diferente, trazendo tantos deuses mais hypados também, claro, como o Odin, o Thor e o Loki, quanto outros dos quais, caso você não estude mitologia nórdica, talvez você nunca tenha ouvido falar. E é isso, essas foram as três trilogias queridinhas da minha estante, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que vem muito conteúdo legal por aí. Eu quero dizer que eu sofri um pouquinho pra selecionar só essas três, porque eu também queria ter colocado a trilogia das Crônicas de Amor e Ódio, que é The Kiss of Deception, The Head of Betrayal e The Beauty of Darkness. E também a trilogia O Lar da Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares, que divide um pouco opiniões, mas é um dos vídeos mais acessados aqui do canal. Se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards e também no box e descrições. E se você quer fazer alguma sugestão, quer comentar sobre essas trilogias ou indicar outras que você gosta e acha que eu também poderia gostar, ou se não, deixar uma indicação de livro, filme, série ou quadrinho, deixa aqui nos comentários. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho